Criamos o Deus da Luz e o Deus das Sombras E hoje eles são considerados os nossos modos mais poderosos aqui na Naruto Jedi Literalmente ao utilizar o Deus da Luz a gente chega a 240 de ataque Significando então que é literalmente Hit Kill em qualquer boss que eu for enfrentar Então o Narutinho toma um Hit e já foi derrotado por mim Fora obviamente o exagero de força que ele possui, a sua vida é duvidosa e a sua defesa também Resultando numa força totalmente fora do normal E é por esse motivo que eu disse que simplesmente temos os deuses mais fortes de toda Naruto Jedi Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de eu ainda me tornar mais poderoso do que a gente tá aqui no momento? Porém pra isso eu vou ter que descobrir o segredo que o Naruto escondeu de todos aqui na Naruto Jedi E pra mim descobrir esse tal segredo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá pra nossa base da Akatsuki E agora que já chegamos aqui eu posso ativar o nosso Deus da Luz e vamos subir lá em cima mano Isso porque eu tava dando uma olhada aqui na Crafting Table e eu acabei descobrindo que existe uma nova Kurama E é exatamente isso que o Naruto estava escondendo da gente A Kurama Secreta Olha ali cara, Barion Kurama Secreto Eu tô muito curioso sobre esse tal modo Fora isso também cara, é óbvio que adicionaram vários outros mantos dessa tal Kurama Secreta aqui E o engraçado é que os crafts delas são muito diferentes Inclusive pra gente fazer o modo Kurama final a gente precisa de frutos de chakra e nano chakra Eu nunca vi um craft desse jeito Mas eu tenho que admitir que o modo que eu mais quero ver é esse aqui O Barion Secreto mais a armadura de Susanoo E olhando seu craft a gente percebe que precisa de uma armadura de Susanoo E também de um modo Kurama Significando então que eu ainda tenho um longo caminho pela frente Afinal eu vou ter que fazer o modo Kurama E também vou precisar fazer a armadura de Susanoo Bom, quer saber? Eu vou focar primeiramente no segredo do Narutinho cara Eu quero fazer essa Kurama aqui Porém pra conseguirmos completar o primeiro objetivo Que no caso é pegar o manto da Kurama Eu vou ter que caçar uma Kurama aqui pelo servidor Afinal as que eu já tenho não funcionam mano Eu preciso de uma nova E pra mim encontrar essa tal Kurama Eu vou ter que ir atrás de um pergaminho de invocação Então vamos começar a caçar aqui nesse mundo mano É bem provável que eu encontre com facilidade Já vi Eu vi um por aqui cara Calma Foi na hora que eu me teleportei Eu vi aqui um pergaminho Eu sabia que eu tinha visto cara Opa! Achamos um pergaminho de invocação Perfeito Com isso é só a gente vir aqui Pegar o último pergaminho Que no caso é o pergaminho da Kurama E agora invocá-la Perfeito Com isso temos a nova Kurama Que foi adicionada aqui No nosso servidor de Naruto Jedi A Kurama Secreta E meu amigo Olha que muito doida velho Toda roxona Muito linda de bonita Parece até uma Kurama sombria Parando pra perceber Mas enfim De qualquer forma O meu objetivo é simples Eu tenho que derrotá-la E pra isso Eu vou usar toda a força do nosso Deus da Luz Então vamos pra cima dessa Kurama mano E olha isso aqui cara Por mais que eu esteja utilizando o Deus da Luz Que é o modo mais forte que eu tenho Eu tô tendo dificuldades cara Meu amigo Essa Kurama era resistente De qualquer modo Conseguimos aqui O que eu queria Que no caso era o primeiro manto da Kurama Secreta E simplesmente ao utilizá-la A gente ganha 50 de ataque E 100 de vida Fora seus outros status Que literalmente é regen 20 Salto 5 E defesa um monte de tracinho O que esses traços significam Eu não faço ideia Provavelmente seja que eu sou imortal né Provavelmente Eu não tenho certeza não Vamos fazer o teste mano Eu tô com o invocador de Naruto modo Barion aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um hit nele aqui Eita hit kill É o que Mano eu tô no primeiro manto Como assim eu dei hit kill no Naruto cara Que negócio absurdo Que negócio absurdo Não calma Isso não contou cara Eu não tava esperando que ia ser hit kill Se bem que o modo dá 50 de ataque né Eu já deveria prever que isso iria acontecer Bom de qualquer modo Vamos fazer o seguinte Eu vou invocar aqui o Ishiki Com o Ishiki invocado Eu vou deixar ele me bater aqui cara Pra gente testar a resistência do nosso modo Então o Ishiki me ataque a vontade E aparentemente A defesa Traço 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 Significa Que a gente realmente é imortal Agora o Ishiki é minha vez de te atacar E te derrotei em um hit Cara que absurdo Bom de qualquer modo Conseguimos então O primeiro manto da Kurama secreta Kurama que o Naruto escondeu de todos nós Porém eu quero evoluí-la Eu quero deixá-la bem mais forte Por esse motivo A gente vai voltar lá na nossa base da Katsuki E dar uma olhada no craft da sua evolução Vamos pegar aqui o manto da Kurama E vamos ver o que a gente precisa Pra evoluí-la aqui na nossa crafting table E dando uma olhada aqui nos crafts Eu acabei de descobrir que pra evoluir Pro manto de sangue secreto A gente vai precisar de chakra reverso descontrolado Além disso, ultra chakra Beleza O problema vai ser esse chakra reverso descontrolado Cara, porque eu tô ligado Que pra fazê-lo Eu preciso de 9 desse chakra reverso controlado Que pra fazer ele Eu preciso de 9 do chakra reverso Resumindo Eu vou ter que derrotar vários memas Pra gente conseguir farmar esses chakras reversos Pra então podermos fazer o nosso manto fase 2 Da Kurama secreta Então vamos embora meu parceiro Que eu não tenho tempo a perder Preciso dar aquela farmada de memas O mais rápido possível Por esse motivo Vim aqui pro deserto, cara Acho que aqui é o melhor local pra mim Inclusive vamos utilizar a nossa espada de pilhagem aqui Pra derrotar os memas Agora a questão é encontrá-los Veja só Acabei de encontrar aqui o primeiro mema E derrotando um mema A gente consegue 10 chakras reversos É, eu vou ter que derrotar muitos memas Caso eu queira Os 4 chakras que eu tanto preciso Opa, já tem outro mema aqui Já vamos aproveitar Com isso temos 20 chakras reversos Porém eu ainda preciso de muito mais O bom é que como esse deserto basicamente é inexplorado A gente consegue encontrar vários NPCs perdidos por aqui É só ficar seguindo essa reta Que assim a gente vai conseguir farmar Bem tranquilão Já temos 40 chakras reversos Preciso de mais Passou um tempinho aqui Eu já consegui farmar todos os chakras reversos Que a gente precisava Demorou um pouco, eu admito Mas pelo menos a gente conseguiu E agora chegou a hora da gente fazer os nossos 36 chakras controlados Pra podermos então fazer os 4 chakras reversos Com isso finalmente podemos fazer então O nosso manto de sangue da Kurama Só fica faltando outra chakra que eu tenho aqui dentro desse baú E também obviamente o nosso manto da Kurama Perfeito Já dá pra gente vir aqui e craftar o manto de sangue fase 2 E chegou a hora da gente fazer o teste dessa maravilhazinha aqui cara Em 3, em 2, em 1 E utilizei 75 de ataque e 120 de vida Caraca moleque, é muito forte Isso que ainda tá na fase 2 Imagina quando chegar no barion De qualquer modo uma coisa que eu percebi É que a defesa continua com aqueles traços, traços, traços Tá ligado? E isso aqui eu achei bem interessante Eu queria entender o que isso significava pra ser honesto Provavelmente deve ser que é ilimitado Eu sinceramente não sei Bom, de qualquer forma é óbvio que eu quero continuar evoluindo nosso manto Então por esse motivo Vamos dar uma olhada aqui na crafting table O que a gente precisa Basicamente Opa! Chakra de biju e maldição do ódio Olhando pelo lado positivo Acredito eu que eu já tenho tudo isso Aqui dentro desse baú eu sei que eu tenho chakra de biju E aqui dentro desse outro Era pra ter maldição do ódio Porém, infelizmente, pelo que parece não tem E pra ser honesto Eu até poderia derrotar um Itachi Pra pegar algumas maldições do ódio dele Porém, eu tenho uma ideia melhor Eu vou pegar aqui no nosso baú Alguns giga chakras e alguns chakras E além disso também vou pegar o nosso deus do tempo Porque eu vou ir pro Kamui Atrás de comprar maldição do ódio Faz tempo que eu não vou pro Kamui Então eu acho que vale a pena Simbora, meu parceiro Eita, inclusive parando pra perceber agora Esse modo do deus do tempo dá 110 de ataque Enquanto o manto fase 2 da Kurama dá 75 Cara, isso aqui já tá quase se igualando com o deus do tempo Que absurdo Enfim, Kamui Vamos pro Kamui lá comprar alguns maldição do ódio Muito bem Cá estamos nós Chegamos no Kamui Agora é só a gente vir aqui na lojinha E comprar as maldição do ódio Que eu tanto preciso Ó, o bom é que custa apenas 1 giga chakra Então com isso A gente já pode comprar aqui um monte dessa maldição do ódio Inclusive, vamos comprar até mais, né? Aproveitar Deu pra comprar 15 Porém, a troca foi bloqueada Então vamos comprar aqui um pouco de Sharingan também Que aí a troca é desbloqueada E assim a gente pode comprar mais Bora farmar a maldição do ódio aqui Arrodo, meu parceiro Ih, bloqueou as duas trocas agora Tá dando nem mais pra mim comprar maldição do ódio Nem Sharingan Ih, aí fica complicado pro meu lado Quer saber? Tá bom, né? Peguei um monte de Sharingan 22 maldição do ódio Já dá pra gente meter o pé daqui Kamui, vamos embora Já deixei os Sharingans guardados aqui dentro desse baú Pra caso algum dia eu precise E agora chegou a hora da gente vir aqui na nossa crafting table E simplesmente criar o manto de ossos da Kurama secreta E se o nosso modo antes dava 75 de ataque Agora ele dá 105 Meu amigo E ele tem uma vida de 165 Uma regen de 25 Salto 5 E defesa Traço, traço, traço Cara, mas esse aqui é apenas um manto de ossos É a fase 3 da Kurama E ele já tá dando mais de 100 de ataque Isso é um absurdo, cara É um absurdo mesmo E além disso eu tenho que admitir Que faz sentido o Naruto ter escondido esse modo de todos Afinal, sinceramente falando É a Kurama mais linda que eu já vi na minha vida Mas enfim Além de linda é óbvio que o modo é muito forte E a gente vai fazer o teste disso agora mesmo Afinal, a próxima evolução do nosso manto de ossos da Kurama É simplesmente o iniciar batalha contra a Kurama O problema é que quando eu fizer ele Eu vou perder esse nosso manto de ossos Por esse motivo Antes da gente fazer o iniciar batalha contra a Kurama Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma farmada em Memas novamente, cara Pra gente poder craftar outro desse manto de ossos Pra gente poder usar esse modo na batalha contra a Kurama Então sim, bora Vou dar aquela farmada de leves rapidão Muito bem, cara Consegui fazer aqui o iniciar batalha contra a Kurama E a melhor parte é que eu ainda tô aqui com o manto de ossos Significa então que eu tive que craftar outro manto de ossos E foi mó rolê Mas enfim O importante é que eu tenho aqui o iniciar batalha contra a Kurama E agora a gente vai poder fazer o teste definitivo Do nosso novo manto de ossos da Kuramite, meu parceiro E seguinte Vou iniciar a batalha aqui mesmo Iniciei Boa Agora o boss Kurama já apareceu Ele tá ali em cima Só que eu não consigo subir de vez Então deixa eu pegar aqui um pouquinho de terra Só pra eu poder fazer aquela torre marota Pra gente conseguir chegar ali em cima Perfeito Kuraminha já foi avistada E agora o meu objetivo é simples Eu tenho que derrotá-la Utilizando a nossa espada de pilhagem Então vamos pra cima, meu parceiro Meu amigo Já percebi que a Kurama quase não leva dano, mano Então eu tenho que focar realmente pra conseguir derrotá-la Inclusive, essa aqui é a Kurama boss secreta, né mano? Ela é toda roxa, muito irada E meu amigo, eu preciso dar um jeito de derrotar esse bicho Toma, toma Kuramita Meu amigo Ó, ela já tá quase no finalzinho da vida Eu acho que eu vou conseguir derrotar ela Vamos conseguir Boa, derrotei! E com isso ganhamos aqui o finalizar batalha contra a Kurama E com isso, cara Ganhamos o MK fase 1 Perfeito E a melhor parte é que esse MK fase 1 aqui consegue ser mais forte do que o manto de ossos que a gente tá usando Então vamos tirar aqui o manto de ossos E agora testar o MK fase 1 da Kurama 135 de ataque e 195 de vida Caraca, moleque Ele é realmente mais poderoso do que o manto de ossos E a melhor parte é que não é pouca coisa não, cara É 30 pontos de ataque a mais 30 pontos de vida a mais 15 pontos de regen a mais Fora o seu salto também, que é 3 pontos a mais Meu parceiro Esse MK representou, tá bom? E a melhor parte da minha opinião é saber que a gente vai conseguir evoluir ele pro MK fase 2 E com isso A gente vai ganhar a espada da Kurama secreta Eu tô ansioso pra ver essa parada, viu? E pra gente conseguir ver essa parada o mais rápido possível Vamos utilizar aqui o Kamui Pra gente chegar mais rápido em casa O Kamui não, né? O Hiraishin Falei errado! Mas de qualquer forma Vamos subir aqui na nossa boquita do palhaço E vamos ver o craft do MK fase 2 da Kurama Acredito eu que o craft não vai ter mudado não Comparado ao Kurama normal Ih, se bem que mudou É o Ultra Chakra que precisa Fora o Ultra Chakra, precisa também do Sempô dos Sapos Bom, o Sempô dos Sapos a gente tem de sobra E o Ultra Chakra, pela minha sorte Eu também tenho de sobra Então, já dá pra gente fazer aqui o manto fase 2 da Kurama E agora chegou a hora da gente testar essa maravilha aqui, meu parceiro Tô curioso pra caramba pra ver esse modo Então vamos já tirar aqui o manto fase 1 que a gente tava usando E agora chegou a hora Manto fase 2 da Kurama Meu amigo, que modo lindo de bonito E olha essa espada muito irada, cara Que a gente ganhou Uma espada da Kurama totalmente roxa, cara Nossa, que absurdo Só que melhor que isso tudo É somente os seus status Então a gente vai descobrir isso agora Manto Kurama secreta 155 de ataque 220 de vida 40 de regen 7 de salto E defesa Traço, 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 traço Literalmente, utilizando esse modo A gente passou de 150 de ataque Isso que não chegamos nem mesmo no Barion É, meu amigo As coisas tão ficando boas pro nosso lado, viu? A gente tá ficando cada vez mais e mais poderoso E agora, se eu não tiver enganado A gente vai fazer o Rikudou, não é? Hum, na verdade não é não, cara A gente vai fazer o manto Kurama fase 3 Interessante também E pra gente fazê-lo Eu preciso de 5 desses mantos da Kurama Olhando pelo lado positivo Eu sei exatamente aonde eu vou conseguir Esse manto da Kurama E eu tenho uma espada de pilhagem Significa que eu só preciso derrotar Uma única Kuramita Pra gente conseguir todos os mantos Que a gente tá precisando Então é só a gente vir aqui Aonde a gente pegou o pergaminho mais cedo Quebrar aqui o pergaminho novamente Pegar o último pergaminho Que veio aqui pro meu inventário Que é o manto da Kurama E agora invoca ela E derrota Utilizando pilhagem Hitkill, né? É óbvio que seria hitkill Utilizando esse manto aqui Bom, de qualquer forma Conseguimos aqui Todos os mantos fase 1 da Kurama Que a gente precisava Então acredito eu Que já dê pra gente fazer o MK fase 3 Cara, eu se eu não tiver enganado Tem uma crafting table Bem aqui, cara Nesses cantinhos Eu vou aproveitar essa crafting table Pra gente evoluir O mais rápido possível O nosso modo Ele tá bem aqui, ó Achei a crafting table Vamos tirar o MK fase 2 E agora evoluir pro MK fase 3 da Kurama Tá em mãos E agora é hora da gente testar essa maravilha aqui Em 3, 2, 1 E tá lá Eita pega Olha isso, cara É literalmente um MK fase 2 Porém, com a Kurama do nosso lado Oh, que negócio incrível, cara A Kuramona aqui do nosso ladão, mano Meu amigo, que negócio absurdo Fora isso, também Eu quero ver os seus status É óbvio Então vamos reativar aqui o modo 185 de ataque 255 de vida 45 de EG 7 de salto E uma defesa Traço, traço, traço Fora isso, cara Toda vez que eu uso o modo A gente ganha um MK fase 2 Da Kurama secreta Resumindo É um farm de MK fase 2 infinito Que absurdo, cara E a melhor parte disso tudo É que como antes A gente já tava derrotando Todo mundo em Hit Kill É óbvio que as coisas não mudam agora, né Literalmente continua sendo Hit Kill Em qualquer um Afinal, a única coisa que aconteceu Foi que a gente ficou mais forte Enfim De qualquer modo Preciso continuar evoluindo esse manto Até conseguirmos o modo Kurama E a sua próxima fase Vai ser o MK3 Se eu não estiver enganado Ou é o Rikudou Hum, é o Rikudou Beleza Pra fazermos o Rikudou A gente vai precisar de um manto do Minato Chakra natural Chakra de Ashura E também Daniel Tsuk Tsuk O lado bom disso É que se eu voltar ali pra minha base Acredito eu Que a gente já deve conseguir fazer esse modo Eu já devo ter tudo guardado ali Dentro do meu baú Se eu não estiver enganado Eu devo ter Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar aquela conferida E olhando aqui Aparentemente eu tenho o modo Namikaze Que era um dos itens que a gente precisava Então é só a gente vir aqui na crafting table Criar o manto do Namikaze fase 1 Nessa outra crafting table Criar o fase 2 Que só precisa de Chakra de evolução Que a gente tem aqui Então faz aqui o manto do Minato fase 2 Pega aqui nesse baú Chakra de Ashura Nesse outro de cima DNA Tsuk Tsuk Aqui nesse baú pegamos Chakra natural E acredito que eu já tenha tudo que eu preciso Pra fazer o Rikudou Da Kurama Secreta As coisas aqui estão progredindo muito bem Tanto é que já criamos o nosso Rikudou Da Kurama Secreta E meu parceiro Que modo lindo E é óbvio que a melhor parte É os seus status Literalmente temos 230 de ataque 310 de vida É o que? É o que mano? 310 de vida Que negócio absurdo é esse? Fora isso temos 80 de regen 7 de salto E defesa continua sendo traço Traço, traço, traço Cara, esse ataque Essa regen E essa vida É literalmente um combo perfeito Não tem quem Consiga combater contra esse modo Só pra termos uma comparação O nosso Deus da Luz Nos dá 240 de ataque Aí a vida a gente já não sabe O regen é 17 Enquanto isso O Rikudou da Kurama Dá 230 de ataque Que é literalmente Apenas 10 a menos A vida é 310 Então tipo assim Nem precisa de mais que isso E o regen é 80 Resumindo Se eu perder vida Eu regenero instantaneamente Cara, que Kurama absurda É essa que o Naruto Tava escondendo da gente Meu amigo Que negócio quebrado Bom, de qualquer forma É óbvio que ainda existem evoluções Então quer dizer Que a gente ainda vai ficar Mais e mais poderoso Inclusive Vamos dar uma olhada aqui No próximo evolução dela Meu amigo Pra gente evoluir ela novamente Eu preciso de 4 Rinegans vermelhos Assim a gente vai criar O manto da Kurama Olhando pelo lado positivo Fazer isso não vai ser tão difícil Eu só preciso de Beakugans É, eu não tenho nenhum Então vou ter que craftar Vou precisar de DNA Otsukisuki Já vi que vai ser um problema Porque eu tenho apenas 3 Eu iria precisar de no mínimo 4 Mas resolver esse problema Não é tão difícil Eu só preciso fazer o modo Jube E o invocador de Jigain Que a gente já resolve Tudo os nossos problemas Já era só derrotar ele aqui Que com isso Temos 38 DNAs Otsukisuki Perfeito Agora com alguns Chakras Jiga Chakras E também Hiper Chakras A gente vai craftar aqui Os Rinegans vermelhos Eu preciso criar 4 Beakugans Ativar os 4 Transformá-los em Otsukisuki Depois disso Transformá-los em Beakugans dourados E depois disso Tá fácil É só fazer aqui Os Rinegans vermelhos 4 Rinegans vermelhos prontos Agora é só juntar Rinegans vermelho Com Chakras de Biju Que o nosso manto De Chakra da Kurama Tá pronto E cara Esse modo aqui é maneiro Ele dá 200 de ataque E 270 de vida Oxi Ele ficou mais fraco Do que o Rikudou Olha isso aqui A comparação dos dois modos Mano Literalmente Esse manto Se tornou mais fraco Do que o Rikudou Eu não entendi Foi nada Mas tudo bem né O importante vai ser o Barion Inclusive Agora eu vou focar Aqui em evoluir Esse manto Pra fase 2 Que pra gente fazer isso Eu só preciso de Chakra de evolução Será que eu tenho? Eu tenho 2 nesse baú Tenho mais 8 aqui Perfeito Não preciso de mais nada além disso Já dá pra gente fazer aqui O nosso manto de Chakra da Kurama Espero que agora seja mais forte Que o Rikudou Ih Continua não sendo cara Aumentou pouquíssima coisa Literalmente Os status quase não mudaram De qualquer forma Eu fiz esse modo aqui Somente no intuito De conseguir o Barion né Então Vamos dar uma olhada No que eu preciso Pra conseguir evoluí-lo Pro Barion da Kurama Tá aqui cara Basicamente Eu preciso de Chakra de Biju O Ying E o Yang Cara De boa De boa mesmo Afinal Dentro desse baú aqui Eu tenho muitos elementos Inclusive já tem o Suiton pronto Tem o Fragmento de Raiton a rodo Tem o Fragmento de Katon a rodo De Futon também E de Doton também Que é o que eu preciso Já era Já dá pra gente fazer tudo aqui Faz 2 Futons 2 Doton 2 Katon E 2 Raiton Podendo então fazer O Ying E o Yang Agora isso eu preciso de Chakra de Biju Que tem aqui nesse baú E agora Já podemos fazer O nosso Barion da Kurama E meu parceiro Esse modo Barion da Kurama Tá prometendo muito Cara Eu tô ansioso pra utilizá-lo Então vamos usá-lo aqui Só pra gente ver Como que ele é Primeiramente de aparência Utilizei E meu amigo Que da hora A gente ganha a espada Da Kurama secreta E além disso É um Barion todo roxo Muito irado Cara Porém Melhor que isso É somente os seus status Então vamos descobrir Quanto de força que ele nos dá Ao utilizar o Barion da Kurama A gente ganha 245 de ataque Do 350 de vida 90 de regen 7 de salto E uma defesa Que eu não faço ideia De quanto que é Cara Que absurdo Conseguimos um modo Que literalmente Passou a força do Deus da Luz Anteriormente O nosso modo mais forte Era esse Deus da Luz Que não dava 240 de ataque E agora Com a existência do Barion Da Kurama secreta A gente tem 245 de ataque Nesse modo Isso Que essa aqui Não é nem a sua última evolução Eu consigo evolui-lo Ainda mais Cara A gente consegue fazer O modo Kurama Em si Porém Pra fazê-lo Eu preciso de Nano Chakra E também Fruto de Chakra Tá bom Isso significa Que eu preciso de Chakra Natural Será que eu tenho Chakra Natural Em algum desses baús aqui Mano? Porque eu só tô com 3 No meu inventário Opa Achei 21 aqui Porém Não sei se isso é suficiente Vamos dar uma olhada Eu consigo fazer 3 Porém Eu consigo craftar Mais alguns Chakras Naturais E vai dar então Pra gente fazer O último fruto de Chakra Que eu precisava Além disso Preciso também De Nano Chakra Infelizmente Olhando aqui meu baú Eu só tenho um único Nano Chakra Mas Eu tava vendo aqui os crafts E dá pra gente craftar Nano Chakra Então Perfeito Com isso Conseguimos fazer aqui O nosso modo Kurama E se o Baryon Já tava absurdo de forte Esse modo da Kurama Promete ser melhor ainda Vamos testá-lo Em 3 Em 2 Em 1 E vamos nessa 260 de ataque Vida não faz ideia Regen 110 Salto 13 E defesa não faz ideia Também Mano Que absurdo Que absurdo Mano Literalmente Criamos um modo Totalmente quebrado Um modo que não é possível Saber Quanto de vida Nem quanto de defesa Possui Fora isso 260 de ataque Né meu parceiro Que modo Absurdo De forte E melhor que tudo isso Cara É saber que existe Uma evolução ainda Pra esse modo Vocês pensaram que tinha acabado Meu parceiro Mas não acabou não Ainda temos uma armadura De Susanoo Que vai misturar literalmente Com o modo da Kurama secreta Mano Isso vai ser Muito da hora Eu quero testar isso E pra gente fazer esse tal Baryon com a armadura De Susanoo A gente precisava do modo Kurama que acabamos de fazer E também A armadura de Susanoo em si E cara Vou ser honesto com vocês Fazer a armadura de Susanoo É um trabalhozinho Bem grande Afinal A gente vai precisar Do Susanoo Bruninho Que pra fazê-lo Vai precisar do Rinnegan Bruninho E todo Susanoo Então eu vou fazer ele rapidão Porque eu quero muito ver Como é que vai ficar A armadura de Susanoo Com o Baryon da Kurama secreta Cara Eu tô terminando agora Aqui de fazer a armadura De Susanoo E finalmente Ela está em mãos E agora a gente já pode fazer O Baryon secreto Mais a armadura de Susanoo Porém pra isso Eu preciso de alguns Ultra Chakras Coisa que infelizmente Os meus acabaram aqui Porém aqui dentro desse baú Eu deixei um Naruto Rikudou pronto Pra gente conseguir Os Ultra Chakras faltantes Então vamos invocar ele aqui Derrota ele Com a nossa espada de pilhagem E agora Temos aqui tudo Que eu precisava Pra criar o nosso modo Faz aqui 16 Ultra Chakras Pega o nosso modo Kurama no inventário E finalmente Temos a armadura de Susanoo Com o Baryon secreto E com isso Finalmente Eu tenho orgulho em dizer Que eu criei O modo mais forte Da Naruto Jedi Afinal uma coisa Que tem de muito Aqui no nosso servidor Da Naruto Jedi São atualizações Então sempre acaba surgindo Um modo mais forte E eu criei dessa vez O modo mais poderoso Do momento Armadura de Susanoo Com o Baryon secreto Da Kurama E chegou a hora De a gente fazer o teste Definitivo né Vamos ver se esse modo É tudo isso Então em 3, 2, 1 E tá lá Tá na mão meu parceiro Meu Deus Que Baryon Mais armadura de Susanoo Louco Eu ainda não vi os status Em si Quanto que dá Mas deixa eu tirar Essa roupa da Katsuki Pra gente conseguir ver O modo em si Meu parceiro Que negócio Absurdo Cara E a melhor parte É essa espada Da Kurama secreta Mano Nossa Muito louca Mano Gostei Gostei Tem que ser sincero Com vocês Quando eu digo Que eu adorei Esse modo aqui Porém Agora chegou a hora De descobrir Os seus status Então vamos reativá-lo Aqui novamente 275 de ataque Vida Não sei Regém 125 Salto 13 Defesa também Não sei Meu parceiro Conseguimos Um modo de quase 300 de ataque Isso é muita coisa Cara É muito absurdo Esse valor Meu amigo Eu tô de cara Tô impressionado Literalmente Eu criei algo Fantástico Algo fora dos padrões E somente Pra termos certeza Se realmente Esse modo é tudo isso Vamos pegar aqui O famoso Invocador de Ishik Porque vai ser com ele Que a gente vai fazer Esse teste Então Vamos usar aqui O nosso Hirai Shin Vamos um pouquinho Pra longe E agora Vamos fazer o teste Definitivo A armadura de Susanoo Com o Baryon Da Kurama secreta Então invoca aqui o Ishik Beleza Vamos deixar ele Começando nos atacar Afinal Eu tenho defesa E vida De um valor Que é nulo Quase É tipo Inexistente De tão forte Então vou deixar ele Me atacar aqui primeiro Pra gente ter certeza Que esse modo É tão resistente Quanto eu tô imaginando E aparentemente É tão forte sim Quanto eu imaginava Inclusive Inclusive Quando o Ishik Me bate Parece que ele Tá levando dano Afinal A boss bar dele Tá descendo Isso chega a ser Meio estranho Mas tudo bem De qualquer forma Ishik Agora chegou a minha hora De te atacar Então vou te dar um hit Em 3 Em 2 Em 1 E toma Um hit Derrotamos o Ishik Cara É eu já esperava Que isso fosse acontecer Afinal Esse é o modo mais forte Que eu tenho E sem dúvidas Iria ser hit kill Agora a parada Que eu quero testar É contra o Naruto Modo Baryon Vou atacar ele Na mãozinha Dessa vez sem espada Então toma Um hit também É não tem muito O que fazer cara Meu amigo Que negócio quebrado De forte Por isso cara É óbvio que essa espada Aqui também Tem a bijudama Que literalmente Destrói tudo Tudo Com apenas Um único ataque E a melhor parte É que eu posso atacar Várias de uma vez só Então toma Toma bijudama Meu parceiro Achei fenomenal E meus parceiros Eu só tenho a dizer Que eu estou super feliz Com o nosso novo modo Que criamos Porém como já conhecemos O mundo da Naruto Jedi Eu nunca posso ficar parado Afinal sempre Aparece um novo modo Que pode ser superior E é isso que eu vou descobrir agora Vamos dar uma olhada Na nossa crafting table Para ver Se tem algum modo maneiro Para a gente estar fazendo Eu sinceramente Só espero que apareça Algo que seja Superior Ao nosso Baryon secreto Com armadura de Suzano Mas antes de qualquer coisa Chegou a hora Do cantinho dos inscritos Meus parceiros E o primeiro inscrito de hoje É o Arthur Otsutsuki A próxima inscrita É a Luisa Gabriele Uzumaki Já o próximo É o Raul Uchiha E para finalizar O Daniel Uchiha Também Bom esses foram os inscritos Que entraram hoje No nosso querido Cantinho dos inscritos E eu queria dizer A todos vocês Muito obrigado de coração Para quem anda assistindo A série de Naruto Takatsuki Sério cara Eu estou muito feliz Com essa quantidade De inscritos Que está aqui No nosso cantinho E lembrando que Se você quiser fazer parte Do nosso querido Cantinho dos inscritos Basta você deixar O gostei no vídeo Muito importante Essa parte Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Que também é muito importante E aproveita Já deixa o seu comentário aí Com o seu nome E o seu clã Afinal É assim que eu seleciono vocês Para fazerem parte Do nosso querido Cantinho dos inscritos Tá bom rapaziada No mais é isso Espero que vocês tenham curtido Mais o vídeo E é nóis E é nóis